Quinta-feira é dia de receita em parceria com o Café Elaine. Aprenda o passo a passo do preparo do fricassê de frango. Papel e caneta na mão. Olá, bem-vinda a mais uma receita do Café Elaine da RBA TV, essa parceria de sucesso. Hoje eu trouxe uma receita para vocês fazerem já no domingo. É o fricassê de frango. É bem simples de fazer, rapidinho, para comer com aquele arrozinho branco, gente, vocês vão virar sucesso aí na casa de vocês. Eu cozinhei aqui dois peitos de frango e desfiei. Esse peito de frango pode ser colocado um caldinho de galinha, o que vocês gostarem de tempero, tá? Um pouquinho de sal, um caldinho de galinha, quem gosta de colorau, um pouquinho de colorau. Eu não coloquei nada aqui, só um caldinho de galinha, bem pouco tempero, porque eu vou temperar depois. Eu gosto mais do sal e pimenta, do sabor do que a gente vai usar aqui, que é um temperinho mais natural. O que eu vou fazer com esse frango? Eu vou dourar ele aqui com cebola, alho, tomate. E daí a gente vai fazer um creme no liquidificador com requeijão, com creme de leite e milho verde. E vai voltar para a panela para fazer o nosso fricassê e depois ele vai para o forno, tá? É bem simples de fazer. Vai bastante ingrediente, parece ser difícil, mas depois vocês vão ver que é fácil. Então vamos lá, nossa panelinha já está quente, eu vou colocar aqui um pouco de azeite de oliva. Quem gosta de manteiga pode colocar um pouquinho de manteiga, que fica um sabor bem bom, tá? Já estava aquecida a minha frigideira aí, eu vou colocar a cebola. Eu tenho uma cebola picadinha. Aqui a nossa cebola já deu uma murchadinha, a gente não pode deixar ela caramelizar muito, tá gente? Logo ela fica escura, já coloquei aqui o meu alho. Aí aqui eu tenho dois tomates bem grande, picadinho, ó. Eu vou deixar dar uma boa esquentada aqui e já vou entrar com o meu frango, tá? Enquanto o nosso frango está ali no fogo, a gente já vai bater aqui, ó, é bem rapidinho. Lá vai ficar uns 4, 5 minutinhos e fica pronto. A gente vai bater isso aqui e voltar lá para a panela junto com o nosso frango, tá? Aí a gente vai entrar aqui com uma caixinha de creme de leite, uma latinha de milho sem o soro, ó. 200 ml do caldinho do cozimento do frango. Eu coloquei um pouquinho mais porque o meu peito de frango era bem grande, tá? Então, porque eu gosto dele bem molhadinho, eu coloquei um pouquinho mais que vai na receita sempre. Aí vai de vocês. Se vocês gostam de fricassem um pouco mais sequinho, diminui a água. Se gosta mais molhadinho, é só colocar mais caldinho do frango. E por isso tem que cuidar também, quando vocês colocam o frango cozinhar, para não colocar muito sal, muito tempero, que a gente vai usar a água do cozimento que já vai ficar reduzida. Então, se você salgar demais ou temperar demais, também vai ficar o nosso fricassem meio salgado, tá? Por isso que eu não coloquei nada de sal lá ainda. A gente vai usar aqui a água do cozimento do frango e um copinho de requeijão. Nosso frango já está bem quente, temperadinho aqui. A gente já vai jogar essa misturinha aqui em cima. Ele está fervendo bem. A gente vai deixar ele cozinhar agora, depois que ferver, uns três minutinhos, tá? Para ele dar uma cozinhada no nosso líquido e pegar bem o sabor do frango, né? Do fricassee. E agora está na hora de a gente provar o sal, o tempero. E vocês vão usar aqui o que vocês quiserem, tá? Eu vou provar agora para acertar sal e pimenta e colocar um temperinho verde. Vai dar todo um sabor especial ao nosso fricassee. Vamos lá. Então, isso aqui é o cuidado que vocês têm que ter, porque quando a gente coloca o frango e coloca o temperinho no frango, como a água reduz, tá, gente? Ele vai... ele vai ficar salgado. Então, bastante cuidado nessa hora, porque depois reduz mais um pouco aqui. A gente ainda coloca queijo, batata palha, tudo tem sal, tá? Então, faz ele bem suave. Quanto mais suave, mais sabor do fricassee, vocês vão... Vai ser mais gostoso. Vou colocar agora um temperinho verde. E a gente vai montar na nossa travessa, cobrir com queijo e levar para o forno, tá? O queijo já está pronto, ó, para a gente finalizar. Eu vou colocar no nosso refratário aqui. E a gente vai levar para o forno. Então, aqui a gente colocou no refratário, ó. A gente vai cobrir com um bom queijo mussarela, ó. Aí vocês podem levar para o forno assim ou pode cobrir com batata palha. No meu caso, a batata palha eu peguei uma extra fina. Eu já vou cobrir para levar para o forno, porque ela vai ficar bem mais crocante, tá? Só que daí vocês têm que cuidar no forno de vocês aí, para não queimar essa batata, tá, gente? Então, aqui está o nosso fricassee. A gente vai levar para o forno até gratinar ele, ferver bem, derreter esse queijo. Ele está pronto para servir com arrozinho aí no domingo de vocês. Forno pré-aquecido, 180, 200 graus até gratinar. Como ele saiu do fogo, ele está bem quente, então ele vai ser bem rápido. Ah, Elane, eu quero fazer ele de manhã e assar só de noite no meu jantar. Faz ele, deixa ele esfriar naquele ponto antes de colocar na nossa travessa, ou já deixa no refratário. Na hora que vocês vão colocar para o forno, ou no dia seguinte, ou de manhã para de tarde, ou para de noite, aí vocês cobre com queijo e coloca assado aí, tá? Então, aqui o nosso fricassee já está pronto. É bem rápido, como eu falei para vocês, eu só tirei do fogo, coloquei aqui, então ele já veio quente. E era só para derreter mesmo o queijo. Nós vamos levar para a nossa mesa para servir. Olha que delícia. A batatinha ficou bem crocante e ele está bem líquido, para comer com arroz mesmo, tá? Se quiser comer puro, deixa ele mais sequinho, tá, gente? Gente, eu não tenho o arroz aqui para acompanhar, mas eu vou experimentar esse fricassee mesmo assim, porque ele está me chamando. Eu sou suspeita, né? Eu gosto de tudo, mas esse fricassee é muito, muito gostoso mesmo. Quente. Muito bom, gente. Eu sou suspeita, mas olha, realmente é um dos pratos mais gostosos que eu já fiz aqui para vocês. Pode experimentar. Na minha casa faz muito sucesso. Faz com arroz branco, até puro. Se você quiser fazer para uma festinha, para alguma coisa, um evento, um aniversário de tarde, ele vai muito bem. É só deixar ele mais sequinho, ó. O sabor dele, o milho, dá um sabor inigualável. Muito bom mesmo, tá bom? Façam em casa, marquem o Café Elan, na RBA TV. A gente vai ficar bem feliz que vocês estão republicando e fazendo as nossas receitinhas aí na casa de vocês, que é o mais importante que a gente está fazendo. É para vocês que ficam aí assistindo a gente, tá? Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima semana e até a próxima receita. E até a próxima semana e até a próxima semana.